John's Day Oi gente, oi gente, oi gente, oi gente, oi gente Efeitos especiais Oi gente, gente, especiais Oh, sou a Mona Lisa Ai, 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 gente, ai, ai, ai Gente, esse frango, tá muito Gente, olha aí, gente Oi, moça, quem é você? Rafael Ai, 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 ai Hummm 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 Esse frango tá bom Tá bom Hummm Estou bem aqui Oi, tchau gente Ah, gaga Ah, gaga Tchau Tchau